Bem-vindos ao canal Eu Vim Pra Ganhar. Hoje o vídeo é um pouco diferente dos demais. Como já viram na thumb e no título, já de resposta, sim, eu vou parar de jogar tíbia. Mas daí tá, talvez você se pergunte, e daí? Pra que o vídeo? Bom, eu não me sentiria bem simplesmente desaparecendo e não explicando o motivo pra vocês. Eu sei que o canal é bem pequeno, porém ainda assim, eu sinto que eu tenho um compromisso com algum de vocês. Porque eu sei que tem algumas pessoas que acompanham todos os meus vídeos. Antes de qualquer coisa, eu queria primeiramente agradecer muito. Queria agradecer todos aqueles que apoiaram e acompanharam o canal. De verdade, foi muito legal. Novamente eu digo, eu sei que o canal é pequeno. Mas mesmo assim, muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram e até mesmo aqueles que acompanharam sem se inscrever. Atualmente, somando todos os vídeos do canal, estamos com cerca de 15 mil visualizações. Eu não criei o canal pra ficar rico com isso, mas eu acredito que já teve um impacto legal. Eu criei o canal pra que eu pudesse contribuir com a comunidade de alguma forma. Quando eu procurava vídeos de hunt, eu não tinha muita paciência. Eu queria ver vídeos rápidos e sem muita enrolação, que fosse direto logo pro ponto. E eu não encontrava isso. Com todo respeito aos outros criadores de conteúdos de tíbia, mas eu gosto de coisas objetivas. Então foi assim que surgiu a minha ideia de postar vídeos no YouTube. Eu pensei, se eu gostaria de vídeos curtos e objetivos, por que eu mesmo não faço? E a partir daí, eu postei alguns vídeos de algumas hunt que eu mais gostei, durante o trajeto do meu shark foi o palo do zero, quando eu voltei a jogar lá em maio. Então, eu tinha voltado a jogar tíbia em maio, e joguei até o final de novembro conforme o tempo que me sobrava. Porém, eu já vinha notando que aquilo tava me tomando muito tempo, e eu preciso voltar a estudar. Claro, além do trabalho que eu já faço, né? Porque eu não vivo de tíbia. Então, juntou essa questão do que eu tinha que voltar a estudar, veio esse update da Cipsoft sobre a Forge, e eu não gostei nada dessa ideia. E o pior ainda, foi um merge que aconteceu no meu servidor. Então, por conta de tudo isso junto, eu vou definitivamente parar de jogar tíbia. Por essa razão, eu também vou colocar o meu shark no bazar. O valor vendido é bem significante, porém é a minha forma de colocar um ponto final na história. Se eu não colocar o shark pra vender, eu sinto que é mais fácil eu voltar a jogar tíbia. E eu preciso realmente voltar a estudar. Eu joguei esses meses em um mundo europeu chamado Shilona, e foi incrível jogar lá de verdade. Um servidor diferente de qualquer outro que eu já tinha passado. Dentro desses meses, eu fiz várias amizades que transformaram-se em amizades reais dentro e fora do jogo. Um pessoal muito gente boa que eu levarei pra sempre, com toda certeza. Afinal, essa é a melhor parte do jogo, né? A melhor parte do tíbia sempre foi amizades. De qualquer forma, pessoal, é basicamente isso. Resumidamente, eu vou parar de jogar tíbia. Eu não vou escolher o canal, porque eu acredito que deixar os vídeos aqui pode ajudar outras pessoas. E como nós todos sabemos, tibiano nunca para, né? Tibiano só dá um tempo. Quem sabe um dia eu ainda não volte no futuro. Já parei e voltei tantas vezes. Comecei com 11 anos a jogar tíbia, hoje tenho 25, e foram várias vezes que eu parei e fiquei anos sem jogar, e mesmo assim eu ainda acabava voltando. É incrível. Ainda pretendo postar mais um vídeo, pelo menos, no canal sobre tíbia. Porém, esse que eu vou postar vai ser um pouquinho diferente dos que já temos aqui. Não vai ser sobre hunt. Porém, depois desse próximo vídeo, eu não sei como serão os demais, sobre o que serão os demais, ou sequer se terão mais vídeos. Mas, de qualquer forma, eu estou aberto às sugestões. Se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui embaixo, estou aberto, eu sempre leio todos os comentários. E é basicamente isso. Esse vídeo é mais para agradecer e para informar vocês, tá bem? Então, de qualquer forma, muito obrigado. Obrigado por assistir. Eu espero que eu tenha sido útil. E até a próxima. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.